Olá, minha família Arteira! Já estou aqui com vocês hoje, um pouquinho atrasada da hora que nós combinamos, né? Mas vocês não vão acreditar. Olha, que dia intenso, viu, que eu passei aqui com a minha turminha. Pois é, tanta coisa, tantos pedidos para mandar para vocês, tanta coisa para resolver, tecidos que eu estava encomendando, muita coisa realmente. Mas eu estou aqui começando essa gravação sozinha, acreditem? É, e olha, já são mais de sete horas da noite, eu estou aqui gravando para vocês, porque eu estou muito chateada, porque está tudo prontinho e preparado para eu gravar. Então, eu vou tentar gravar aqui com vocês. É a primeira vez que você vem aqui nesse canal? Pois é. Chegou aqui? Essa pessoa que está aqui, não se esqueça, mas inventa mil coisas, viu? Como gravar para vocês sozinha, apenas no celular, mas eu vou tentar. Então, vem para cá, vem fazer parte dessa família que cresce todos os dias. Eu vou ficar muito feliz que você permita, assim como toda a minha família arteira, permite que eu esteja fazendo companhia a ela. Eu quero te fazer companhia com artesanato, com brincadeiras, com alegria, com alto astral. Sim, com muito incentivo para que você consiga alcançar muitos objetivos seus, porque eu sei que eu também já estou muito feliz com aquilo que eu tenho conseguido. Então, hoje eu preparei um trio para vocês. Três panos de prato, muito lindo, eu costumo chamar panos de copa. Bem bonitos para você enfeitar a sua cozinha, enfeitar o mês de Natal na sua casa, que fica todo com aquele clima bem bonito. E pete-aplique, né, pessoal? É uma delícia. Todo mundo gosta muito de fazer um pete-aplique. E, lógico, quem tem sua máquina de bordar, a máquina que tem o caseadinho. Então, se você não pediu ainda de Papai Noel, aproveita e coloca aí. Coloca recadinhos. Eu quero a minha cinja confidência. Eu quero a minha cinja pertioca. Ou eu quero a minha cinja. Tentem aí. Eu acho que dá certo, hein? Tenho certeza. Olha, assim eu faço aqui quando eu quero, de vez em quando, alguma coisa. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro, este Papai Noel que eu fiz em pete-aplique. Olha, pessoal, que gracinha que ele ficou. Olha esse Papai Noel. Olha que lindinho. Fácil de fazer, muito chamativo. Eu acho que ele ficou bem bacana. Eu quero chegar bem pertinho, para vocês verem um detalhe aqui, porque eu não passei direito e ainda vou passar de novo. Olha, é um fofuche. Dá uma olhada. O que eu fiz aqui nessa parte? Olha, vocês vão bordar com outros bordadinhos por dentro. Tá vendo? Olha a grega. Bordei a grega com um bordadinho dentro. Sempre caseando em volta e depois um bordadinho por dentro, né? Sempre, ó, tá vendo o verdinho caseado? Ó. O verdinho tá caseado. Tá certo? Depois eu vim e vim bordando. Aqui eu fiz os olhinhos. Esse eu não coloquei rostinho, mas eu deixei com o molde do rostinho para vocês, tá? Mas esse, ó, olha só. Eu fiz uma sobrancelha preta. Eu deixei o rostinho do pano de prato. Então, eu coloquei a barba e deixei o rostinho de paninho de prato. E botei os olhinhos, tá vendo? Aqui fiz uma boquinha. Aí aqui tem o... Olha só que bonitinho. A manguinha com a luva preta. E coloquei aqui na beiradinha um enfeitezinho dourado. Gente, olha que bonitinho que eu fiz no pano de prato. Essa beiradinha bordada dentro. Olha que bonitinho que ficou dentro do nosso viés, olha, americano. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma barrinha de 7 centímetros, tá vendo? E coloquei nas duas partes, olha atrás. Também. Olha que lindo que ficou. Então, vamos imaginar que você esteja fazendo uma ceia, alguma coisa que você queira deixar lá. A visita tá aí na sua casa. Aí você tampou aquele bolo gostoso, aquela comidinha gostosa. Você quer deixar ele por cima. Você vai abrir e ele vai ficar dos dois lados assim. Assim, ó, ó, desse jeitinho que tá aqui. Faça a terminação igual. Olha que bonito que ficou. Isso aqui, você pode também fazer centro de mesa. Olha só. Faça o centro de mesa, o Papai Noel de um lado e do outro. Pode botar uma barra maior. O que eu acho legal de fazer esses detalhes pra vocês, de pé te apliquei, é que desse aqui, vocês podem fazer um jogo na cozinha, colocar numa toalhinha maior. Pode fazer uma coisa menor. Aí você vai fazer um desenhozinho só da folhinha, entendeu? E você pode também fazer esse centro de mesa com a barra maior. Você coloca de um lado e do outro. Ficam lindos os centros, né? Faz essa barrinha toda em volta, aquele jeito fácil que eu já expliquei pra vocês, que dá tudo certo. Agora, olhem só como é que ficou o boneco de neve, gente. Olha como é que ele ficou lindo. Olha esse boneco de neve. Que fofura e alegre ele ficou. Mesma coisa, ó. Vou mostrar de pertinho. Vamos lá, bem pertinho, ó. Você caseia todo primeiro na cor da peça. Depois, você vai... Por exemplo, eu casei o primeiro, a aba de vermelhinho. Aí já mudo o meu ponto e já faço o desenho, ó. Tá vendo? Ó, esse aqui. Além de eu fazer com o verde, eu ainda fiz um vermelhinho dentro. Tá vendo? Ó, olha o laranja. Tudo pontinho na máquina. Essa boquinha, eu fiz um pontinho haste, a mão. Preguei o botãozinho. Olha esse, olha a golinha. Tudo preso. Agora, olha que legal do detalhe da barra. Apenas sete centímetros. Na frente e atrás. Olha que legal. Na frente e atrás. Ok? Ó, fiz um enfeitezinho mais bonitinho por dentro. Então, acho que é tranquilo. Só que eu deixei agora o ginger pra fazer com vocês. É esse que eu quero fazer. O biscoitinho. Deixei um biscoitinho lindo pra gente poder fazer junto, né? E aí, eu já fiz aqui, ó. Fiz uma barrinha com esse Papai Noel que a gente tem aqui na nossa loja virtual, gente. A loja virtual, eu já falei com vocês. Tem como esquecer? Lojinha da Silvinha. Ah, ponto com ponto BR, claro. Coloquem no Google, lojinha da Silvinha ponto com ponto BR. Vai lá direitinho. Se o Google está ensinadinho. Muito. Olha só, já tá pronto. Botei o bordadinho no meio do viés. Olha que legal. Costurei, virei pra cima com a dobrinha aqui do lado. Ó, nos dois lados, ó. Tá vendo que bonitinho, ó? Pronto. E agora, a gente vai programar aqui. Eu vou tentar virar pra vocês. E vou tentar conseguir montar aqui direitinho. Porque eu quis deixar o biscoitinho pra montar com vocês. Porque o biscoitinho, ele tem, assim, uma dificuldade. Porque eu tô enfeitando ele, que vai ficar uma lindeza. Primeiro, vocês marcam ao meio o pano de prato, tá? Eu vou marcar aqui. E já vou até colocar, pra ficar fácil aqui pra gente trabalhar, um alfinetinho no meio. Tá? Pra gente começar a colar o nosso ginger aqui. Tá? Eu já tô vindo aqui pra vocês. Eu vou virar. Ó. Vou virar aqui. Vou tentar o máximo aqui. Até ver se o marido chega. Porque o marido... Gente, o marido está em campanha. Olha. Vocês imaginem que tudo isso... Ainda com isso tudo, eu preciso estar junto dele na campanha de vereador dele. Já falei pra vocês, né? A família toda de políticos, a vida inteira. O avô foi político, prefeito duas vezes. O pai foi prefeito. E ele tem paixão pela política. Paixão. Ele gosta de fazer as coisas por bom Jesus. Ele ama essa cidade. Sabe como é? Nascido e criado aqui. A gente é nascido e criado aqui, eu e ele, né? Então, a gente tem muitos amigos. E aí, ele quer tentar de qualquer maneira. Mas também tá tranquilo. Entendeu? É uma coisa que tá muito leve dentro dele. Então, eu tô ajudando. Vocês já viram aí nas minhas redes sociais que eu tô ajudando ele a fazer as coisinhas dele. Bom, já fiz a música. Eu falei, deixa daqui um dia, a hora que liberar. Semana que vem, eu acho que libera. Eu já botei nas redes sociais. Mas a hora que liberar, eu vou tocar aqui pra vocês verem. É, a gente toca aqui. Eu toco aqui pra vocês verem comigo como é que é essa música dele toda animada. Então, eu vou virar o nosso telefone agora. O nosso celular. E vou tentar fazer com vocês aqui, exatamente essa parte aqui. Tá bom? Já, já eu tô voltando. Pronto, pessoal. Já tô aqui prontinho aqui, ó. Com o meu tecido na frente. E eu peguei esse bege. Ó, o begezinho neutro. Pra gente poder fazer aqui o nosso biscoitinho. Vocês já tão vendo, né? Eu peguei uma grega grande, branca. Pra gente poder completar esse trabalhinho aqui todo. Desse biscoitinho. Que sempre tem a greguinha pra enfeitar o biscoitinho, né, gente? Eu acho uma gracinha. Então, olha só. Eu vou colocar por aqui, assim, já de uma vez. E vou explicar uma coisa pra vocês com relação aqui, ó. Ao nosso papel. Eu já mostrei pra vocês que o Waze Bond é esse papel, né? Onde a gente risca do lado direito do papel. E aí, você vem para o avesso. Quando for riscar, virem sempre o outro lado. Queria aproveitar e contar pra vocês que o molde disso tudo aqui, dessas três peças, desse trio maravilhoso, já vai estar pra você no Google Drive. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Eu vou colocar pra vocês um link que vocês vão clicar e vai entrar lá no Google Drive. Às vezes, vocês falam pra mim assim, algumas amigas falam assim, só tem um molde. Gente, toca pra cima, ó. Pra cima o telefone. Quando você fizer isso na tela, embaixo vai aparecer os outros moldes. Estão todos juntinhos, tá certo? Então, esses eu não estou colocando no blog. Eu estou colocando no link, que vocês vão ter esse link pra vocês entrarem no Google Drive. Então, vocês podem guardar esse link, que toda vez que eu colocar alguma coisa pra vocês, vai ser nesse link. Tá ok? Então, olha só. O que eu fiz primeiro? Eu, do avesso do pano, esse é o lado direito do pano, ó. No avesso do pano, eu colei já a folhinha, certo? Risquei a folhinha primeiro, coloquei ela aqui em cima e passei o ferro. Então, eu colei. Tem vários vídeos aí onde eu explico super bem explicadinho, que não tem dificuldade nenhuma pra vocês, ó. Então, agora, ó, eu vou aqui recortar e a gente já vai ter as folhinhas pra gente colocar aqui. Olha, eu acho que tá super bem, né? Eu tô conseguindo mostrar pra vocês direitinho, né? Acho que dessa vez, faltando alguém aqui pra me filmar pra vocês, acho que eu não vou ter dificuldade, não. Eu acho que eu tô indo legal aí com vocês. Qualquer coisa, vocês me avisam aí, se vocês acharam que não ficou bom, tá bem? Vocês podem me falar, não tem problema. Então, ó, eu vou rasgar um pouquinho aqui, aqui. É que eu tô conversando com vocês e tô vendo aqui o que que eu tô conseguindo mostrar pra vocês. Então, eu tô vendo que tá dando pra vocês poderem ver direitinho aqui na minha mão, ó. E o que que eu fiz aqui no biscoitinho? Eu já cortei um tantinho, até maior, sobrando, pra poder a gente ficar despreocupada. Não precisava de tanto assim, mas eu deixei pra gente ficar despreocupada com essa história aqui do nosso biscoitinho. Esse aqui é o molde do rostinho. Ó, vou ver aqui o meio. Já marquei o meio do pano de prato, ó. Aqui, certo? Eu estou trabalhando num pano de copa da Estilotex, que é o catita. Vocês podem fazer em qualquer pano de prato. Não precisa de ser o catita. É porque eu tenho ele aqui, o outro eu tô em falta. Então, eu tô fazendo aqui. Eu vou medir, ó, 15 pra lá, 15 pra cá. Então, eu já sei que os dois ladinhos aqui estão iguais, né? Então, não tem problema. Agora, eu vou deixar aqui um bocadinho. Daqui a pouquinho eu vou mostrando pra vocês. Vamos lá. Vamos pegar, ó, essa perninha. Com essa perninha, pra gente colocar aqui, ó. Assim que vocês vão montar a de vocês, hein? Vou botar desse lado de cá. O legal é que você facilita quando você coloca, tá vendo? Essa parte toda e deixa pronto, ó. Quando a gente passar o ferro, a gente vai passar o ferro de uma vez só. Isso é que é legal. Olha só. Vamos lá. Olha só. Pronto. Estão vendo o biscoitinho? Como é que já tá todo montadinho aqui? Bom, e agora o que que eu faço? Eu vou pegar o ferro. E eu posso até cortar um pouquinho, que eu tô achando muito grande aqui, tá, gente? Ó. Eu vou virar esse aqui pra baixo, ó. Direitinho aqui. Vou chegar pra cá pra vocês verem a pontinha. Aê! Ó. Eu tô gostando de tá fazendo sozinha aqui com vocês. Pelo menos eu tô conseguindo. Marido tá lá na campanha? Eu falei, não, já são sete horas da noite, ele ainda não chegou. Olha só. E hoje não tive tempo, gente. Foram muitos afazeres aqui pra vocês. Muitos, muitos pedidos, ó. Já colei aqui, tá vendo? Olha que legal, hein? Já colei aqui. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Não precisa ser muito grande. Só deixei pra me garantir, ó. Vou virar pra baixo. Direitinho aqui, ó. Tá vendo? Olha que gracinha. E vou passar o ferro, ó. Só aqui. Não tô passando aqui ainda, não. Agora aqui eu vou chegar só até aqui. Bom, vamos começar pelo corpinho. Então, daqui a pouco eu deixo e não prendo. Deixa eu ver aqui se tá tudo presinho. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, eu pra prender o corpinho nesse, eu tenho que jogar pra trás. Tá muito grande. Eu vou tirar um pedacinho. Eu deixei mesmo, sabe, pessoal? Pra poder ficar seguro, ó. Agora eu vou jogar pra cá. Vou jogar pra cá. Aí, ó. Tá todo mundo vendo, né? Eu vou tirar esse aqui. Eu não tô prendendo ainda a grega, porque a grega a gente vai costurar na máquina. A minha preocupação é prender essa parte aqui, ó. Tô colando, hein, gente? Que eu já abri tudo atrás, ó. Já colei essa parte. Aqui tá soltinho. Por quê? Aqui eu vou colocar a costurinha na hora que estiver bordando. Certo? Bom, então vamos ver esse ladinho de cá. Deixa do jeito que tá aqui. Acho que tá bom esse pedacinho. Ó. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou virar pra cá. Bem bonitinho. Ó. Vou deixar ali firmadinho. E vou passar o ferro, ó. Pronto. Só até aqui. Porque eu ainda não colei ali. Só essa parte aqui. Pronto. Isso aqui já ajuda muito, ó. Esse tá solto, mas tá preso pelos cantos. Esse já tá preso. Até ali. A mesma coisa eu vou fazer aqui no pezinho agora. Então, vamos lá. Agora aqui no pezinho. Vou cortar um pouquinho. Aqui e aqui. Deixei meio exagerado. Que eu fiquei com medo. Então, vamos ver essa parte aqui. Tô achando bem legal. Tô achando sem problemas, hein? O que vocês estão achando? Tá dando tudo certo, né? Ó. Então, agora eu enfio aqui pra baixo. Ó. Dona Nia tá resolvendo fazer barulho. Daqui a pouco... Tá chegando alguém aí. Olha só. Pra completar... Nosso portão de entrada... Estragou. Então, pode ser os homens que estão chegando aí pra arrumar. Porque não pode deixar a casa fechada hoje. Aberta hoje. Ó. Pronto. Então, pessoal. É desse jeitinho que nós vamos fazer. Tá certo? Desse jeito aqui. Eu prendo toda essa parte. Ó. Inclusive da cabecinha. Né? Vamos fazer isso com a cabeça. Ó. Todo certinho. Ok? Então, acho que aqui estamos super entendidos. Não é mesmo? Tá jóia. Então, agora, pessoal. Eu já coloquei aqui. Olha só. O tecido já está na máquina. Na minha cinja Confidence. E eu vou passar o caseadinho em volta de todo ele na mesma cor. E aqui por dentro, eu vou fazer uns desenhozinhos também. Trabalhando, talvez com um tonzinho marrom mais forte. Pra fazer uns detalhes aqui do nosso biscoitinho. Então, a primeira coisa que eu faço é procurar aqui o meu caseado, que é o 40, que eu uso, né? E gosto de usar o 30 com o 25 ou o 30 na largura. Então, eu já posso começar. E aqui eu vou passar mesmo uma costurinha branca depois, né? Eu estou usando, por enquanto, uma linha begezinha. Que é o tom desse begezinho do biscoitinho. E aí, a gente vai... Vou costurando aqui pra vocês poderem ver como que fica bom, né? E vai dar certo, ó. Eu começo aqui agora. Eu dou o ponto de arremate aqui na minha máquina. Olha, ela tem aqui, ó. Não tá dando pra vocês verem, mas é um lugarzinho certo aqui. Onde eu... Deixa eu ver se vocês veem. Ó, nesse aqui, eu dou o arremate. Vai bater três vezes no mesmo lugar. Ok? Então, vamos lá. Já tá pronta pra me fazer. Ó, um, dois, três. Pronto. E aí, eu começo a casear. Ó. Eu não preciso correr muito. Ó, eu diminuo meu pedal um pouquinho pra não passar muito grosso. Diminuo mais ainda no pé. E vou passar aqui com delicadeza. Mas, ó, porque é grosso, ó, vai estar protegido. Aí, posso apertar mais o meu pedal pra ir fazendo. Então, esse meu caseado. Que essa máquina é maravilhosa, pessoal. Eu queria até comentar com vocês sobre isso. Se você estiver querendo comprar sua máquina Singer, lá no, é, no site da Singer, que vocês coloquem lá, Singer.com, lá no Google, tudo vocês encontram o site. Só vocês procurarem. Lá dentro você tem todas as máquinas explicando, explicando o que que elas fazem. O que que você tem com elas pra fazer. E aí, vai ter preços variados. São coisas que você vai escolher o que você achar melhor. Então, eu não sei se... Parece que uma amiga comentou comigo que tá em falta de novo a Singer. Então, tá difícil, né, pessoal? A gente sabe que essa situação da pandemia atrapalhou bastante aí a situação, né? Das nossas máquinas. Então, de qualquer maneira, tem amigas que já compraram. E se você quiser um desconto, você coloca Silvinha Borges, o S grande, o B grande e tudo junto. Silvinha Borges, tudo junto. Só que o S é grande e o B é grande. Você vai ter esse desconto da Singer. Tá bom? Eles dão pra vocês, se vocês colocarem meu nome lá. Então, eu acho bem legal. Ó, foi um presente que eles quiseram dar pra minha família arteira. E que eu fico muito feliz com isso. Tá bom? Ó, tô terminando aqui essa parte. Vou chegar no rostinho aqui, ó. E vou arrematar. Três vezes no mesmo lugar. Assim, eu vou mordar toda ela e depois vou mostrar pra vocês como é que ficou. Tá bom? Então, pessoal, Zé ali acabou de chegar, né? Já no finalzinho do vídeo. Mas ainda dá tempo aqui de eu mostrar pra vocês com mais cuidado. Pra vocês assistirem direitinho. Olhem só como é que o biscoitinho ficou, gente. Olhem só que lindo que ele ficou. Então, o que que eu quero mostrar aqui pra vocês? Ó, Zé ali vai chegar com a câmera mais pertinho. E eu vou mostrar o seguinte. Olha, eu fiz com marrom, igual eu falei com vocês, em volta de todas essas partezinhas. Pra ele ficar todo marromzadinho. Coloquei dois botõezinhos. Coloquei o verde aqui. Eu também preguei igual eu falei com vocês. E preguei o botãozinho, como qualquer botão. Aqui a boquinha, ó. E o narizinho. Pronto. Então, aqui é uma coisa fácil. A terminação, que é botar os botõezinhos e tudo. É uma coisa simples pra vocês, né? Então, vocês veem que esse paninho ficou muito lindo. Que é o que eu falei com vocês. Olha o acabamento dele. Olha que bacana que ele fica, olha. Ele fica à frente e aqui, ó. Então, se você quiser botar aberto, até no fogão, na frente do fogão. Né? Até numa mesinha. Cabe bem, não é? Porque você pode usar ele trabalhando os dois lados. Então, gente. Eu acho que ficou uma gracinha esse trio. Adoro fazer trio. Adoro fazer combinando. Acho que fica legal. E aí, a gente tem, então, o boneco de neve, dessa vez. Com o Papai Noel, que já tá aqui. Que eu já mostrei pra vocês no início. E o nosso biscoitinho. Terminando aqui, então, esse trio. Lembrando vocês que os moldes estarão todos aqui na descrição do vídeo. E eu colocarei pra vocês já, já. Assim que esse vídeo estiver aqui no lugar. Você já pode ver no primeiro comentário. Ou na descrição do vídeo. Ok? Então, mais novidades vem por aí amanhã. Tá bom? Olha. Um beijo pra vocês. Tomara que vocês tenham gostado da aula. Mesmo eu fazendo sozinha com vocês. Não é?